Descubra o que acontece se você espremer as suas espinhas. É tão ruim assim espremer suas espinhas? E o que pode acontecer se você fizer isso? Basta acompanhar o nosso vídeo. Entenda o que é uma espinha. Uma espinha é um sintoma de inflamação que ocorre quando o corpo tenta separar o tecido saudável do tecido doente. Basicamente, o organismo quer se livrar de todo o lixo que está no seu interior e já joga para fora no formato do desagradável pus. Este elemento é uma série de agentes nocivos mortos. E você, quando espreme a espinha, corre o risco de romper a sua capa de proteção e devolver inúmeras bactérias novamente para a sua corrente sanguínea, o que é extremamente prejudicial. Descubra os riscos ao espremer as suas espinhas. 1. Espremer as espinhas não resolve o problema. Ao pressionar uma espinha que ainda não está madura, é possível que se solte parte do líquido doente, mas as toxinas que ficam no epitélio vão continuar a se desenvolver, resultando em mais espinhas em um curto espaço de tempo. 2. Impacto físico. É preciso salientar que o impacto físico na região é muito forte e ao invés de lidar com a espinha, você terá uma ferida e posteriormente uma cicatriz difícil de ser retirada. Se mesmo assim você estiver disposta a assumir os riscos ao espremer as suas espinhas, a cobrí-la com maquiagem sem a devida higienização, saiba que é possível acabar com uma perigosa infecção. Esta infecção tende a se tornar um furúnculo e provavelmente o seu organismo não vai se curar disso sozinho. 3. Risco de vida. É ainda mais grave se a espinha estiver localizada no seu lábio superior, no espaço entre o nariz e o lábio ou canto da boca. O perigo é maior porque as veias que levam sangue para o seu cérebro passam por eixos locais. As toxinas liberadas no ato de espremer podem se infiltrar na corrente sanguínea e causar inflamações no cérebro e infecções no sangue. Portanto, se tiver espinhas nestes locais, mantenha as suas mãos bem longe do seu rosto. Dicas para acabar com as espinhas corretamente. 1. Solução caseira. A maneira mais segura de se livrar destas marcas é aplicar uma solução de iodo ou álcool na sua espinha sem usar as mãos diretamente. Com esta aplicação, você não corre riscos ao espremer as suas espinhas e elas desaparecem em 3 ou 4 dias. 2. Mantenha as mãos longe do rosto. Procure diminuir a quantidade de vezes que toca o seu rosto, sobretudo a testa. Esta é uma atitude essencial porque os seus dedos podem não estar limpos e levar outras bactérias para o seu rosto, gerando novas marcas. 3. Cuidados saudáveis. Além disso, é necessário cuidar adequadamente da sua pele, da sua alimentação, dormir mais e não se estressar muito. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho